Fala galera, True Surf! Aqui é o Andrew e hoje eu tenho uma notícia pra dividir com vocês O nosso canal no YouTube, versão 2.0 Mais episódios, tutoriais, dicas, nesse aplicativo mais alucinante True Surf! Solta a vinheta aí, diretora! Tudo aqui no nosso canal Andrew L.A. no YouTube! Não percam! Ih, diretora, esqueci o microfone! Como é que eu faço?